Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Drive for Survival E olha só, saiu uma grande atualização, finalmente, a atualização 0.6, vamos dizer assim, né? Lembra que eu falei das atualizações Majors, que são tipo as principais, né? Ele estava no 0.5 alguma coisa, foi para o 6, mudou diversas coisas, segundo os desenvolvedores Aliás, depois de 3 meses, mais ou menos, eles lançaram a atualização, pensei que o jogo já tinha morrido Mas enfim, teve o wipe no save, e vamos lá Ah, você não tem um perecabra, não importa Tá bom, vou dar porrada na porta que já está de boa É, fazer a reveal na Steam, eita! Fazer a reveal na Steam realmente ajuda bastante, né? Do jeito que ele foi, parece ter sido em Unity Pois é, eu acho que é em Unity Eu acho que é em Unity, sim Mas assim, tem um outro jogo que eu testei, que é o farm alguma coisa É a mesma coisa, são os mesmos personagens Ah, sim, é o modelo do personagem, né? Acho que é tudo o asset da loja De novo, não tem problema Estamos em live na Twitch todos os dias, tá gente? Tô lendo o chat, desculpa Não tem problema você pegar os assets da loja O que são os assets? São como se fosse modelos de... Assim, são coisas que já foram criadas Por exemplo, você tem um efeito de fogo Aquele efeito de fogo, ou você cria Que é mais trabalhoso Ou você pega da loja O que é uma loja? Tipo, você tá na Unity Aí você cria um ambiente Tá, você criou um ambiente Ah, só que, por exemplo Isso aqui que vocês estão vendo Ele é da loja, entendeu? Você não precisa criar isso Você vai lá Se for gratuito, você coloca E tem uma licença comercial e tal Se for pago, você paga E pode usar no seu jogo, entendeu? Esse tipo de personagem aqui Eu vi nesse jogo que me deram Pra testar de fazenda Que, sinceramente, tá péssimo O Exhibit tá falando que tem o Peekaboo também Que tá usando esse mesmo modelo Então, assim Isso aqui, provavelmente, é um asset que você compra Ou que você utiliza Assim, qual é o problema? Não tem problema Mas ele fica muito genérico Por exemplo, tem muita gente Que tá usando Que está usando Pela Unreal Engine, né? Tem muita gente que tá usando Os assets da Unreal Engine E, assim, tá ficando algo muito padrão Então, você tá sempre vendo A mesma estrutura Mesma textura Mesmas coisas Nem a UI eles mexem Eu já peguei os 4 ou 5 jogos Iguais Iguaizinhos Aí não é legal, né? Sinceramente, ele fica um negócio Muito De novo Muito genérico Bom, então, beleza Dia 1 Vamos lá Bullet Ah, mas você tá criticando Não Eu tô arrumando As coisas aqui, tá, gente? Porque tá bem altinha Isso não é crítica Isso aqui é uma observação É uma análise do conteúdo Então, nós temos o nosso inventário normal Tem as perks E esse jogo Uma das coisas que eu gostei muito dele É que ele tem alguns tipos de inventário Pra mim é o ideal Você tem a mochila Onde você guarda itens geral Você tem os recursos globais Então, por exemplo Pedra Grama Fibra Madeira Ele vai pra esse inventário Entre aspas Inlimitado Tá? Você tem as armaduras Você tem as armas e munições Ah, olha só Isso aqui eu não lembro Eu não lembro se tem Tá? Isso aqui eu não lembro Aliás, eu não lembro se tinha Aí 2, 8 Pirei do número 24 Ago Fute 1km Ah You have no activated You wanna V-Hike Hum Esse aqui é o nosso craft Esse aqui é o mapa Ele não era assim E essa aqui são as perks Aí, ó Nós temos Ah, isso aqui não tinha Isso aqui não tinha É, realmente Isso aqui não tinha Interessante Aqui são os achievements E o que nós podemos craftar Interessante, né? O joguinho personagem é um item Ahn É bom, mas ao mesmo tempo fica ruim Porque a ti com o TI Não com o T mudo do jogo Fica morta Repetitiva Então, pois é Nesse Plano de batalha, por favor Tá, pessoal Só mentir Beleza, voltamos Então Ele fica repetitivo Mas eu acho que ele não Para mim Para mim o problema Não é que nem que ele fica repetitivo Mas ele fica Lazy Né? Vamos dizer assim Ah, que legal Ó Ah, colocaram Uma física aí Interessante Ele fica É Cara Ele fica a mesma coisa, né? Outro Open a locket storage Ó Interessante Ele fica a mesma coisa Sabe? É Eu acho isso chato Caraca Quanta munição Peraí Quantas crawlbars Nós temos? Ah, tá A crawlbar Ela não é um item De ataque físico Aqui Ela é tipo um item De utilização Tá? E want to Don't forget To write a rebel sting Tem que segurar Eu esqueci disso Nesses tempos De gasolina e carros As coisas importantes Para a sobrevivência Talvez Basicamente também Está falando para nós Descobrirmos tudo E ficarmos longe Do 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 clima frio, né? Eu não sei se vocês Acompanharam o primeiro episódio Mas assim Não estava ruim O primeiro não estava ruim Vamos ver Como que O que que eles imaginaram De introdução, né? Então, create Beleza Uma carrot Não é legal Você pegar Tudo, tá? Esse gasoline barrel Aqui Você vai lotar Aquelas jerry cans Aquela jerry cans É tipo aquela Aquela lata de gasolina Em inglês Não é lata de gasolina Nem nada É jerry cans Porque jerry Eu não sei Depois eu preciso pesquisar Tá? É... Eita 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 Tá bom Aqui, ó Crawbar Você consegue Desbloquear Tipo É... Carro Essas coisas, né? Amor box Ah, f pega tudo Beleza Não é uma jarra, né? Jerry não é jarra Não, não É... Jarra seria jugs Uma jug, na verdade Mas a jerry É outra coisa É outra coisa Vocês podem ver Que a música do jogo Ela é muito Intensa Né? Ela é assim Vocês estão vendo isso? Tá travando, né? Tá... Tá dando uma travadinha Assim Tá em early access Né? É... Tá... Tá em early access Mas isso Pelo menos pra mim Não é pretexto pra... Aí Isso aqui é uma jerry Flash Fresh water Ou seja Você pode lotar de água É... Limpa Água suja Dentro da... Dessa... Dessa lata, né? De combustível O que eu não recomendo fazer, né? Mas tudo bem Fire in confidence Tá... Ah... Entendi Olha só Quando você... Quando você chega perto de algo Que você pode Lutear, por exemplo Ele... Ele aproxima a câmera Aliás Não Ele não aproxima a câmera, não Aqui, ó Mais ou menos Aqui É uma área É... De ação Aqui você tem uma ação a ser tomada Se eu vir... Se eu vir pra cá, ó Eu passo essa área Eu posso tentar... Ó Eu tô tentando sair dessa... Ó Vou tentar entrar Viu que ele trava? Só que assim, ó Eu posso fazer isso aqui, ó Aí vai parecer que ele pula Aí, viu? Cara... Que nada a ver, velho Eu nunca vi isso no jogo Porque teoricamente, gente De novo Isso aí é análise, tá? É... Isso é... Isso é legal pra gente conhecer Porque teoricamente Tem um paralelepípedo aqui Que está dizendo Se você entrar nessa área Você consegue Por exemplo Executar tal ação Geralmente essa área é muito menor E você não teleporta, né? Beleza, Tigordo Vai lá, meu cara Valeu Obrigado aí pela presença Interessante Interessante Eu sinceramente Nunca vi isso, cara Nunca vi isso Então, beleza Aqui nós temos o storage de 10 Eu acho que esse carro Tá meio alto Storage de 5 Ok O storage de 5 É, eu vou pegar esse aqui, né? It's not your car Ok Agora tá falando de local Para nós irmos Mas como esse aqui Ele tem um espaço maior De inventário Acho que eu vou com ele, tá? É, realmente Ele mudou Até que legalzinho É, pela Da primeira vez que nós estivemos aqui O pior é que Essa câmera aqui também é o seguinte Ela vai daqui até aqui Aí ela vira Aí vai daqui até aqui Aí ela vira Vai daqui até ali Assim O, o, o Como é que eu posso dizer, né? Não, não, não Ok Esse Tá Então, engine on Tá bom É O que eu posso dizer É que eu acho que o pessoal Que tá criando esse Que criou esse jogo Eles são um pouco amadores Normal, gente Isso é normal Tá bom É Peraí, como é que é? Ah, que legal Se você tiver espaço insuficiente No seu inventário Os itens são automaticamente Depositados na sua caixa de correios Ou seja Eu acho Que você pode É Pegar tudo Tudo, tudo, tudo Olha que legal São três latas com nichos iguais Mas Não Não Na verdade Não, né? Na verdade Não Eu acho que assim Você pode depositar lá Que nem era no primeiro jogo E Daí Essa árvore Tá meio fora Frank Big Tree Wood Beleza Ok Aí Daí Você libera espaço E pega mais Eu Sinceramente Eu gostei desse jogo A questão agora é o seguinte É Não demore tanto Para fazer as coisas Porque se não Gente Fica chato O que eu estou selecionando aqui Nada Ok Como nós temos Um pote Uma garrafa d'água Agora melhor Então peraí Inventário Tab Link Shift Botão direito Empty Aí nós vamos Pegar isso aqui Ok E vamos Lotar de gasosa Onde tinha gasolina aqui mesmo? É Tá flutuando? Tá É normal Assim Tem muitas coisas que flutuam É Throw Take Esse estou pegando um pouquinho De gasolina É moda jogo Com esse gráfico É Eu não diria Com esse gráfico Moda mesmo É o pessoal Fazer pixelado E falar Ah Para lembrar Play 1 É É É É É É Para mim Para mim Sinceramente Isso é Preguiça Tipo assim Ah Não precisa ser fotorrealista Mas cara É de novo Tenta fazer algo diferente Sabe É É É um estilo mais leve Já É É É Vamos lá Vamos falar a verdade Já está pronto na loja Então por que se preocupar com o desenvolvimento de gráficos Né Vamos falar a verdade mesmo Vamos falar a verdade Eu Assim Eu não quero ser cruel Mas É É É É É isso Cara É isso É isso De novo Sinto muito aí Pelos desenvolvedores E tudo mais Mas assim Não tem outro motivo Peraí Isso aqui é uma garrafa com gasolina É isso mesmo Ah E aí Aqui é mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos equipar aqui Pronto Pra mim é isso Cara Falar que é o contrário É difícil Porque Sei lá Beleza Agora podemos lotar de água Eu tenho uma garrafa De plástico Que tinha gasolina Eu vou lotar de água Tá Só Só pra Exemplificar aí O que nós vamos fazer Tá bom Ah Mas não tá certo Olha Eu não recomendo você fazer isso Sinceramente Eu não recomendo você fazer isso Super saudável Claro Nossa senhora Né Meu Deus Nós precisamos de Stone, wood, plant, fiber É isso 7 days to die Uma dúvida legítima agora É Ah Eu vou pegar vai Peraí Throw Put down Não 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 Peraí Peraí Abre Como é que eu Take Beleza É o E Uma dúvida legítima agora Qual Foi o 7 days to die Que trouxe É Eu acho que não tem o segundo andar Foi o 7 days to die Que trouxe o esquema de Pedra, madeira e plant fiber Ou veio antes Porque querendo ou não O 7 days to die Ele é bem antigo Tá gente Então Não Então Não Esquema de craft Não vou falar vários Porque eu não sei falar quais Você sabe falar quais Então Só que o 7 days to die Também é muito antigo Tá Muito antigo Peraí Ah não O C se agacha Ah meu Deus Não Por que Pra mim Se agachar no C É a mesma coisa Que se você Tomar dano Por contato Mesma coisa Mesma coisa Não muda Pra mim é a mesma Beleza Aqui não temos nada Mailbox É Quando ele falou Que tinha em todo lugar Ele não estava brincando Tem em todo lugar mesmo Tem um cara morto aqui Normal É Creio que Que é normal Normal Oh dá pra pegar gasolina aqui Não dá Caramba Tem 96 litros Caraca Não Vou até pegar minha outra Jerry Can Legal gente Também parece que dá pra você Modificar agora os carros Tá É Eu não preciso de espaço Eu não preciso de espaço No inventário Ué Ah tá Eu não preciso Na verdade De tanto espaço Porque tem em todo lugar Nós não precisamos É legal Não me leve a mal Eu prefiro Sinceramente gente Sinceramente Não Eu já enchi o mestre Sinceramente Eu não Eu não gosto de inventário Eu não gosto Eu não ligo de fazer A A O gerenciamento do inventário Tá Eu não ligo de fazer O gerenciamento do inventário Mas É Opa Ficou na noite É Mas Assim Da maneira que eles estão fazendo aqui Você nem precisa se preocupar com o inventário Simplesmente porque É Né Peraí Eu vou deixar você aqui E Tá né Não é o meu carro Porque não está estacionada a minha garagem Ou seja Se o carro estiver estacionado na minha garagem É meu Então o carro da minha mãe já foi meu várias vezes Mas tudo bem Esse motor aí está bem estranho Viu Precisamos fazer um hatchet Ah Ah tá Ah tá Tem o meio fio ali Como é que é o nome disso aqui? É guard rail Qual o nome disso aqui em português mesmo amor? Isso aqui ó É meio fio Não é meio fio? O negócio fica na beira dele Guarda rail Guarda rail? Guard rail Então isso é inglês em português É o mesmo nome Então é guard rail mesmo? Porque não é guarda rail né Você vai chegar pro guarda Hey É guarda rail Agora é guarda Fala Fala Isso daí é perfil É o que? É perfil Tranquil Ah perfil Gente Cadê meu carro? Gente Cadê meu carro? Cadê meu carro? Você teleportou? É isso mesmo? Ah Depois eu pego Você teleportou? É isso mesmo? Não Não teleportou não Cadê? Cadê? Defensa metálica Defensa metálica é muito bom É o que tá no último É Pera Você vê Você vê que o cara Que o cara misturou Defense com defesa Defesa Eu também faria isso É tipo nevel Quem nunca falou nevel Cara Aí você fala Ah o que que é nevel? Nível Só que a gente tá Acostumado com level Então Eu tinha um Um automóvel Aqui Um automóvel E eu não sei Cadê meu carro? É legal É legal que já começa bem Você sai do carro E ele Uf Some Pois é É isso aí Exatamente isso aí Simulador do Brasil Simulador do RJ Você sai do carro Como é que é? Perdeu 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 Não é sério Cadê o meu carro? Será que assim Ele entrou dentro do mundo O que é normal Ele entrou dentro do mundo E ele voltou no lugar de spawn Aí é por isso que eu falei Cara Imagina o seguinte Você tá criando o jogo Ok Aí Você pega os assets da loja Ok Mas o básico Que é o código Que são os bugs Não tá sendo feito Então assim Você se Você tá preocupado mais Em pegar os assets da loja Do que Evitar esse tipo de coisa Pelo menos Pelo menos Né? É Pelo menos o carro Ele voltou para o seu lugar de origem Ah Já sei Já sei É Pois é O cachorro Você volta para casa É porque Ele não é nosso Então Talvez Se nós sairmos dele Ele some E sumiu Eu vou virar Estou E sumiu É Jogo Desculpa Eu tô tentando te ajudar Eu tô tentando te ajudar Eu juro que eu estou tentando te ajudar Mas aí você não colaborou comigo Era melhor você ter sumido Na minha frente Vai tudo bem Então Vocês estão ouvindo isso? Eu acho que a vela tá Tá com problema Eu disse pra vocês que eu não ia trazer outro episódio Assim não ia focar muito no vídeo É Nesse jogo Porque eu não tô mais fazendo isso em jogos early access Pra esperar É Calma Pra esperar que saiam algumas atualizações Que fique melhorzinho E tal Mas É complicado né Eita Vai Ó Tá no 3 Tá no 3 Eu deixei chegar no 3 Minha mãe sempre fala pro meu padrão Ó Tá no 3 Tá no 3 Não deixa chegar no 3 Não pode Não pode Hã? É Não pode passar no 3 A rotação Tá gente Ok Sumiu Nós temos o mailbox Nós temos o cofre Nós temos o inventário Isso aqui mais ou menos vocês se lembram né Isso aqui é tipo realmente o Mais ou menos lembra o começo do jogo né Well Delira Obrigado Ah Fox Mas eu tô achando o jogo legal Não O jogo é legal Ninguém falou que o jogo não é legal É que ele tá muito cru E assim Pega o vídeo anterior que eu lancei há 2, 3 meses atrás E pega agora Até o momento O que está aparecendo É que mudou a localização Só isso Só isso Ah E isso aqui né Que você ó Você tem uma Uma física E o meu braço ele é plastificado Porque ele tem um glow ali Sei lá Né Mas tudo bem Então vou fazer um hatchet É Grafite Hoho Louco Ok Então este aqui é a nossa casa né Que é aquela torre do De guarda florestal Antes de construir minha própria casa Essa é a minha casa Tá Só tem um detalhe Eu nunca vi construção nesse jogo Tá bom filho Eu já entendi Tá Eu não vi construção nesse jogo Grande árvore Eu não sei nem se está fazendo alguma coisa Gente Tá muito Tá muito Básico esse jogo ainda Eu pensei que estaria um pouquinho melhor Esse aqui deve derrubar É realmente Esse aqui derrubou Olha Tá pra aparecer o dia Em que as árvores do jogo Irão cair E os galhos Eles serão amassados E de acordo com o peso do tronco principal Ele irá se Irá ser esmagado Sabe Tá pra aparecer o dia Em que nós tivermos isso Ó O legal desse jogo Que eu falei pra vocês Ó A madeira Ela vem pra cá Esse inventário De recursos globais Para Assim A primeira A primeira vez Eu acho que Eu acho que Primeira vez que eu vejo no jogo Cara Isso Pra mim Ganhou Assim Um selo De vale a pena testar Não cai lá embaixo Não Árvore fugiu E eu derrubei a cerca É A Tá Árvore fugiu É Escravo Fujão É Eu quero craftar uma picareta Não vou craftar uma picareta Porque eu não tenho Ramps Eu não tenho Fibers Vai lá fora Pega um arbusto Pega um monte de plantinha E tenta fazer fibra com isso Não tô falando Que é impossível Mas assim É Vamos dizer que é um pouquinho complicado Né É um pouquinho complicado Ah que legal Aqui são Armas e munição Aí Ah É É É Entendi Entendi Ó Ó Ah Tá Não Entendi Entendi Ó Dois pontos guardados Eu creio que este efeito péssimo vermelho Ele quer dizer que você consegue É Você está batendo no local correto Essa cerca não caiu agora Por que aquela cerca caiu? Vamos ver nossa garagem? Nossa senhora Eu sei que o carro está na garagem Nossa Entendi Ok Eu acho que não estou jogando esse jogo certo Quer ver eu acertar? Pera aí Pronto E ele contou ainda Olha como eu sou Um ótimo jogador de 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 tênis Aí você fala Tênis? Ué Eu estou com uma bola de futebol Tentando fazer cesta de baixo para cima Ele conta ponto Tá certo Tá certo né Ué Eu não posso interagir com isso? Ai ai É gente Tá 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 muito early Eles refizeram algumas coisas Mas o core do jogo mesmo Mas o core do jogo mesmo Sei lá Eles não mudaram isso aqui? Ô meu filho Não mudaram isso? Kitchenet É assim que se escreve Kitchenet Não é Não é a palavra português Kitchenet É Kitchenet Entendeu? Que é o Kitchen De cozinha E o At Entendeu? Tem muita palavra que a gente acha que é português Que não é Tá Mas se você precisar Craft Então eu vou dormir por Ah nós temos uma condição de Onda ali Tá Então vamos fazer Uma Campfire Ok Craft Base Campfire Então vamos lá Craftar Onde está o craft Craft Primeiro precisamos comprar isso aqui Né Ou não Aham Tutorial Building Tool Que é uma Uma Nelgan Tá bom É Ah Entendi Aham Tá Big Campfire Essa aqui Aí Aqui Ele permite que você Use fósforo de madeira Né Pra Ó Irá queimar por três Ah Legal Legal É de fósforo E ele cria carvão Tá Aqui ele tá falando Que é o seguinte Você tem a água que não é segura Né Que você pode pegar ou a água Água suja mesmo Ou de neve E Perdão Perdão E craftar a água Normal Isso aqui Gente É cola Pra mim Isso aqui é Listerine Se você falar o contrário Você está mentindo Sinto muito E olha Pra fazer cola Precisa de água suja E osso Onde eu já vi isso mesmo E o juice stick É Craft Ah Olha que legal É Você não espera Pra fazer comida É Você Craft Eu prefiro assim do que Ah Eu vou colocar uma carninha aqui Daqui a cinco minutos Tá pronto Não Não Eu prefiro daquele jeito Ah Comida Está no máximo Água também Esse jogo é de sobreviver Tá Jorinto Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui É First outpost Nearby The Racer Time to put Things in order Go to the place Esse é o meu carro Tá É Quest First outpost Teoricamente Eu não preciso do carro Pra fazer isso Ah Eu não sei se vocês perceberam Não sei se vocês perceberam Mas assim O O jogo Ele é Ele Ele gira em torno dos carros Tá Eu sei Eu sei É difícil perceber Eu sei disso Opa Eu quero aquela McLaren ali Calma aí Calma aí Tá travando Tá travando Tá travando Eu quero esse Esse Dodge Esse Mustang Ah meu Deus Um lobo Você viu né Você viu né Você viu né Cidão Combate Ele é muito intenso Combate Ele é muito intenso Ah mas aí Você já tá Tirando o sarro do jogo Não Eu tô brincando É que É complicado né É impressão Meu airdrop Ah Tá bom Aham Fala que você joga multiplayer Não Uh Ó Zigue 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 Ué Entra aí É Eu acho que Eu vou deixar Meu carro aqui Porque eu posto Dos Raiders Dos Raiders Ondas É ali ó Oh, tem um castelinho ali Não, eu vou com o carro Ah, Fox, mas sei lá Tá parado Olha, o airdrop caiu Aqui, ai, o cara spawnou ali, ó É, morreu Pelo menos o jogo tá falando assim Ah, olha, o cara morreu Ele estava com uma arma Agora, você tem mais armas, entendeu? Move stack Pelo menos é isso Porque eu odeio aqueles jogos que você tem uma arma Aí os caras estão com lança-míssel O cara morre, ah, eu vou continuar com a minha pistolinha E esse lança-míssel, ele vai desaparecer e se desintegrar Vamos colocar points Vamos colocar points, peraí Vamos ver aqui, ó Enemy on compass Ok, então, né Aquário, ah não, shift apart Expand backpack Aham Available perk Aham Uhum Carry more armor Increase your craft level É Na verdade, eu tenho Ah, não, eu tenho dois Ah, ele custa três Ah Como é que é? Ele multiplica o ganho de experiência Caraca Como assim cinco pontos de craft Como assim? Ah, porque nós temos que liberar, né Ah, tá, tá Player level três Tá, tá Your level two is small É Prepare, note, items Eu não quero reparar o carro Eu quero roubar as peças Do carro Mas é um smush Ó o lobinho Ó o lobinho tá morto ali Drivers on the storm Ó, ó que legal Agora que eu vi Não tem motorista É só o negócio aqui Ok, ok Opa Opa Old tools Old tools Ah, ele adiciona como scrap Tá, legal Ok, peguei um sal ali Alguma coisa Olá, povos Água limpa Acorda Uh, bateria Me falaram que Dois Duas plantinhas juntas Formam antigo Esse carro eu posso pegar Ou eu posso lotear Ah, então Eu queria Ah, deixa Aqui a gente já faz isso Beleza É, esse jogo Ele realmente Não se preocupa Com inventário Cara, eu acho Isso legal É de novo Eu gosto Do gerenciamento De inventário Mas Olha, nós pegamos Fósforos Seguros Como é que é o fósforo Seguros Eu conheço um tipo De fósforo Se você chegar E falar assim Não, é porque Tem o fósforo Que, sei lá Ele inteiro É literalmente O fósforo Né, que é o que queima E aí Você se queima Ah, entendi Mas por que Que alguém usaria isso Tem muito sentido, né É, pois é Ok Vamos enfrentar Ali os Raiders Eu estou com temperatura Eu estou com frio Eu estou com Não estou com muita sede Não estou com muita fome Olá, amiguinhos É, olá Tudo bem, Cristiano? Aqui Nos deu o Ativement de combate Tio Pois Espera aí Nossa Nosso Nosso backpack Está full, né Tem uma caixa de Correr aqui Não, não tem uma caixa de correr aqui Então agora Eu vou trazer O meu Né, o meu Meu carro Tem o tipo de fósforo Que funciona molhado Chamado fósforo de tempestade Ah, muito bom Obrigado pela elucidação Ah, é verdade Já ouvi falar disso aí Que é Tipo Você está, sei lá No meio do mato Aí ele funciona, né Senão você não Conseguiria criar Uma foguinha Muito bom Mas se você acendeu Fósforo de tempestade Que funciona molhado Você não precisa De uma fonte de fogo Aí vai falar assim Ah, não Mas tem um esquema lá Que... Eita 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 Caramba Eu... Ah Ó Esse aqui é de metal Esse aqui é de metal Oi, você vende um tomate? É... State of Survival Não Não O melos Maçãs Não sei se é tomate Se é maçã Se é acerola Não sei O crossbow Temos 77 de crédito É o padrão, né Tá Ah, é As roupas Elas se desgastam Por que que vocês estão rindo Por que que vocês estão rindo aí? E você... Ok Vou pegar aqui Sua arma, tá moço? Eu acho que você não se importa não, né Essa arma aqui é de matar Não consigo entrar aqui E se eu me agaixar? Obrigado Eu sou uma pessoa muito grande para cá Ah, on the border where the global world cooling Aham New house Aham Desert junkyard Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu não ia trazer um segundo episódio Mas eu irei para dar uma chance Isso aqui se chama lápis, tá É... Para dar uma chance Por que? Eu vou trazer um segundo episódio, tá Mas por que que eu não traria? Tá muito genérico Tá muito básico Tá muito early Assim... Ele é legalzinho, tá Só que... Para mim... Eu sei, eu já joguei um monte de jogo Papapipapá Mas é que assim... É a mesma coisa Por exemplo, você chegou lá Pegou o carro Tanto faz O carro você pode pegar qual você quiser É... Aí você chegou lá E você tem uma torre Legal, você tem uma torre E você pode pegar várias torres Tanto faz Aí você tem, por exemplo 250 inventários Beleza... Calma lá que vocês vão entender Aí você tem a garagem Aí aqui você tem outro outpost Que pode pegar, dormir E fazer tudo o que você quiser Assim... O jogo Ele... Ele facilita muito tudo Entendeu? Aí ele fica meio complicado Ele fica meio... Fica... Fica um pouco complicado Porque... Tudo que você pega fácil É... Acaba não tendo muito valor Lembra do jogo Forgone Que é tipo Metroidvania Sidescroller E tal Então Ele Dropava assim Muito rápido A arma na máxima qualidade Que era roxa Só que vinha um monte Ou seja Não tem valor Basicamente não tem valor Entendeu? Eu sei É estranho de entender Algumas pessoas vão concordar Mas é basicamente isso Mas tudo bem Eu vou trazer um próximo episódio Pra ver certinho Tá? Que é isso aí Então muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtiram, compartilhadas Inscreção no canal Fica a carga de vocês Deixem os comentários Que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Live todos os dias na Twitch E é isso aí meus caros Até a próxima